O dia que eu me casei, deu um papapá danado Casei na delegacia, lá do nosso povoado O juiz que me atendeu, é o famoso delegado Os padres com a cerimônia, foi um bando de soldado Meu sogro foi testemunha, o reborme carregado Se caseu, dissesse não, eles tinham me matado Casamento esforçado, muita bem não é ruim Eu sofria pelo mundo, hoje eu vivo no jardim Vem que eu não quis casar, mas eles quiseram assim Durmo no colchão de mola, já não durmo no capim Brigo muito com a mulher, mas a briga vai dar fim O dia que eu bato nela, meus cunhado batem em mim Trabalha, eu não trabalho, não dou bola pra ninguém Sustenta a filha dos outros, eu acho que não convém Gosto de viver encostado, sempre nas costas de alguém Vida boa igual a minha, não é par que é o que tem Lá na casa do meu sogro, vou vivendo muito bem Ele trata da mulher e trata de mim também Canto moda de viola, para não ouvir pro Chico O véio até suspira, nos pontiado que eu repico O véio que era pão duro, já deixou de ser ridículo Viver nas costas do solto, eu levo a vida de rico Fome eu não faço mesmo, sem dinheiro eu não fico Pra viver sem trabalhar, precisa ser pão de pico